Tô aqui na padaria do Super Prático pra mostrar que essa semana só deu coisa boa na promoção. Olha aqui, a pão e margarina. É a margarina Qualy Light com 500 gramas a R$ 13,99. Continua a promoção do pão Wikibold, castanha do Pará e quinoa, grão sabor, 500 gramas a R$ 5,99. E o pão tradicional fatiado da Wikibold a R$ 13,79. E é claro, destacando essas delícias. É uma delícia mais gostosa que a outra no Super Prático na Avenida Brasil. Um pouquinho antes da van, vem correndo!